Tânia é presidente da Associação de Moradores de Valadares e reclama do isolamento da comunidade sem sinal de telefonia móvel. Olha, eu como presidente da Associação de Moradores, eu estou assim constrangida porque a gente está praticamente abandonado, ilhado, porque a telefonia móvel não funciona. Se existe a telefonia fixa, por que não aproveitar, igual eu falei ainda há pouco, por que não aproveitar e não colocar uma antena de telefonia móvel? De igrejinha para lá não funciona mais, em local nenhum. A região toda está abandonada. O problema se repete em outros locais. Olha, a situação lá é horrível, pelo menos na parte lá onde nós temos uma casa lá, que quando o pessoal vai para lá, ou eles ficam ilhados lá, ou nós aqui, que a gente não tem comunicação. Às vezes eles sobem o morro lá, na granja lá, vão lá numa pedra, falam, mas muito difícil de comunicação. O que isso traz de transtornos para vocês? Transtorno que a gente fica sem comunicação com o pessoal que vai para lá. A esposa do meu sobrinho, por exemplo, estava grata, não podia ir para lá, porque se precisasse vir para a cidade, qualquer coisa, não tem como. A audiência pública realizada na Câmara Municipal no dia 27 de agosto, solicitada pelo vereador Noraldino Júnior, discutiu a prestação de serviços de telefonia móvel em Juiz de Fora e a cobertura de internet móvel 3G. O encontro reuniu representantes de operadoras de celulares e integrantes do Executivo. O tema tem sido frequente nas discussões do Legislativo. O proponente da reunião abriu o debate cobrando das operadoras mais comprometimento e solução para os problemas. Várias representações já foram enviadas pedindo melhorias. Na realidade, Juiz de Fora hoje está com uma demanda muito grande de melhoria na qualidade da telefonia móvel. Nós temos hoje a reclamação do sistema, são as maiores reclamações dentro dos PROCONS, tanto da Câmara quanto do município. Então, o que nós queremos é unir, juntar o Ministério Público, juntar os representantes dos operadores, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que a gente possa verificar quais são os entraves para essa expansão, para diminuir essa grande área de sombra que tem na cidade de Juiz de Fora, essas áreas de sombra, diminuir essa quantidade e melhorar e também expandir a telefonia móvel para localidades que hoje não são atendidas. Então, nós entendemos que a audiência pública veio em boa hora e nós terminaremos a audiência pública com uma solução. Enfim, nós iremos propor um grupo de estudo para que a gente possa poder avaliar a legislação atual e verificar como todos nós juntos podemos fazer para melhorar o sistema de telefonia móvel na cidade de Juiz de Fora. As reclamações contra as operadoras de telefonia têm sido constantes nos serviços de defesa do consumidor. Sem dúvida nenhuma, é a campanha de reclamação, tanto no CDCOM quanto no PROCON municipal. A deficiência da qualidade do sinal na cidade é muito grande, o que determina uma melhoria do número de antenas na cidade, para ampliar a qualidade do sinal. Isso as operadoras alegam que tem um custo muito alto e é o que vai ser discutido hoje aqui dentro da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Os representantes da TIM, Vivo, Oi e Claro, fizeram uso da palavra. A instalação de novas antenas e os trâmites burocráticos estiveram entre os principais pontos abordados. No final da audiência, os vereadores entregaram um abaixo-assinado solicitando a colocação de antenas nos distritos de Juiz de Fora. Noraldino propôs a criação de uma comissão especial para tratar do assunto. A primeira reunião deve acontecer em setembro. Música